Olá pessoal, eu sou o Gutenberg Geraldes, coordenador da pós-graduação em User Experience e plataformas digitais. Um curso que vai ajudá-lo a descobrir produtos e serviços que de fato sejam soluções que agregam valor aos clientes. Hoje, é primordial que as empresas saibam com quem estão falando, quais seus costumes, seus hábitos, sua jornada, para identificar suas necessidades e criar soluções inteligentes. Não é à toa que experiência do usuário aparece em absolutamente todas as listas de profissões do futuro. Por isso, eu te convido a conhecer as pós-graduações Unisatic. O futuro exige o novo. Somos Unisatic.